Música O Sebrae São Paulo tem na sua grade de programação o Programa Setorial de Olhericultura que tem o objetivo de capacitar o pequeno produtor rural familiar para que ele possa melhorar a gestão da sua propriedade E entendendo o produtor rural familiar, a principal dificuldade dele é a comercialização da produção Ele tem uma dificuldade muito grande de escoar a produção E aí através de parcerias, como nesse caso a gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal Então esse pequeno produtor hoje, ele vai com o projeto do Sebrae organizar a sua parte financeira, organizar a sua parte de gestão poder olhar o mercado e inicialmente a Prefeitura abriu para quê? Para comprar a produção desse pequeno produtor local trazendo desenvolvimento para o município, recurso financeiro Então esse programa, ele tem a finalidade de colocar esse produtor mais perto é trabalhar a cadeia curta de comercialização onde ele consegue vender a sua produção no mercado local E esse é o primeiro passo, a gente inicia com os programas governamentais onde a Prefeitura também tem um programa de PA municipal E o produtor vai se entendendo como empreendedor vai se entendendo como empresário, vai tendo sua capacidade produtiva vai enxergando sua capacidade produtiva E a gente expande esse mercado para o grande centro através de outros canais de comercialização A parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Tararé é de suma importância O que é o foco principal? É fomentar o negócio dos nossos pequenos produtores e também mantê-los aqui na zona rural e qualificando-os para que aumente a cada dia a sua produção Nesse sentido, é de extrema importância que é o foco da gestão, da atenção ao homem do campo O nosso PA municipal, que é um programa de aquisição de alimentos ele é um programa do município é um investimento de R$ 240 mil que são 60 famílias contempladas A prefeitura compra esses alimentos para a nossa merenda escolar e também para darmos assistência às pessoas que vivem no estado de mais vulnerabilidade e também entidades Fizemos esse convênio com o Sebrae para capacitarmos 20 agricultores para que eles possam também, após esse curso, passar para os demais produtores para que saiam aí um pouco do atravessador e eles tenham condições de negociar a sua produção Esse curso do Sebrae, esse acompanhamento para nós é uma abertura de porteira que a gente possa e pode hoje avançar porque a gente ficava preso preso sem ter um comércio na mão do atravessador e hoje com essa preparação nós vamos ter oportunidade de entrar pela licitação de chamada pública da prefeitura então abriu várias linhas de comércio hoje então a gente já tem um comprador não exatamente de toda a produção que a gente vai produzir mas grande parte a gente já destina a ela já tem um comprador certo Em época seca, pela quantidade de produto que produz aqui estufas, essas coisas, estava faltando água depois com esse programa do prefeito doou para nós os postos artesianos estão tudo instalados hoje, graças a Deus, dá para tocar isso aqui com tranquilidade Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!